União Autos, faça-nos uma visita. Rua Cônego Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajus. Ligue e confira. 3348 1617. União Autos. Organização Arnaldo Bezerra. Primeiramente, o excelentíssimo promotor falou de questionar em critério. Não entramos no método, mas os critérios são muito subjetivos à questão financeira. O que urge é o direito social, que está no artigo 6 da Constituição. Tem a lei municipal que criou isso aqui. E o prefeito, com sua equipe, ele deve arrumar no orçamento do município a dotação orçamentária necessária. Todo serviço público tem falhas. Todo serviço público tem erros. Nós não vamos entrar nesse método aqui. Agora, nós não podemos ser transportados de qualquer maneira. Nós não podemos ser transportados com insegurança. Eu quero perguntar se o excelentíssimo senhor prefeito se disporia aí um dia para Fortaleza em qualquer outra decisão. Eu quero perguntar se o excelentíssimo senhor prefeito sabe, eu tenho certeza que os seus procuradores sabem o que é ver a fé objetiva. Porque quando o aluno se matricula na universidade fazendo um esforço financeiro, ou quando ele, por mérito, por mérito estudantil, ele passa numa universidade pública e ele procura a prefeitura para se cadastrar, existe algo chamado de boa fé objetiva. Se há um serviço, então a próxima é objetiva. Porque aquele aluno passou na universidade ou ele está fazendo um esforço para pagar a universidade, porque tem um serviço que é oferecido. Ele não pode ser restrito e ele não pode ser tirado de qualquer maneira. Como também não pode ser prestado de qualquer maneira. O que nós estamos aqui reivindicando é a melhoria do serviço, a não interrupção. Na semana passada houve uma interrupção do serviço para os alunos à noite e pela manhã houve novamente interrupção do serviço para alguns alunos à manhã. Ou seja, quando não vai, às vezes acontece, não vai em alguns ônibus e às vezes acontece de não em todos os ônibus. Tem vários alunos prejudicados por isso. Tem gente que hoje está na faculdade ou que está no trabalho e está prejudicado e não está aqui para se manifestar. Senhor prefeito, escute o que é que é o povo. É o povo e muitas das pessoas, vamos deixar o partidário de lado, mas 90% dos universitários dessa cidade lhe elegeram. E você tinha uma promessa política de manutenção desse serviço. E é o que é isso. O que nós estamos cobrando aqui e procuramos o Ministério Público, porque nesse país a situação que se encontra é a única instituição que o cidadão cumpridor da lei ainda pode confiar. É o Ministério Público. Nós estamos procurando um direito que é previsto constitucionalmente e que é previsto em legislação ordinária, inclusive uma legislação municipal aprovada por essa Casa de Legisladores. Muito obrigado. Saúde é coisa séria e foi pensando nisso que a Clínica Mais chegou em Pacajus para cuidar bem de você e de sua saúde. Pensando na prevenção e comodidade, trazemos a vocês o mais novo e moderno Centro de Imagem e Diagnóstico da região. Equipados com raio-x digital, mamografia digital, ultrassonografia geral de todos os tipos, doppler e biópsias e ainda check-up cardiológico completo com ecocardiograma, eletrocardiograma digital, mapa e router 24 horas. Dispomos ainda de laboratório de análises clínicas, consultas médicas especializadas, centros de estética e fisioterapia. Tudo isso com excelente qualidade e a preços populares. Ligue 3348 7140 ou 3348 3959 e marque seus exames e suas consultas. Pensou em saúde? Lembre-se, Clínica Mais, localizada na rua Francisco Menezes, 180, Centro Pacajus, ao lado do Banco do Brasil. Clínica Mais, localizada na rua.